O caso foi investigado pela Polícia Civil em março de 2011. O Delegado de Proteção à Criança e Adolescente relembra que a denúncia de abuso sexual contra uma menina de 11 anos em Araranguá foi investigada até que dois homens foram indiciados. Um deles, um policial militar que atuava no município de Maracajá. O delegado chegou a representar pela prisão preventiva na época em que o inquérito foi concluído. No entanto, o pedido foi negado. Houve uma investigação bem ampla, houve o retrato falado, foi feito um retrato falado, divulgado e até que se conseguiu realmente chegar na autoria desse estupro. Na época eu concluí o inquérito, indicei dois homens, representei pela prisão preventiva dos dois e que foi negado pela justiça. Depois, a partir daí, o processo segue em segredo de justiça e a gente não tem mais informações, não temos mais detalhes sobre esse caso. Ainda no ano passado, com a abertura do inquérito, o policial que assume o posto de sargento foi remanejado para o município de Sara. Hoje, o processo segue em segredo de justiça. Esta semana, um mandado de prisão foi expedido e o policial foi preso pelo comando de Araranguá. Por eles serem militares, pediu o mandado de prisão para o 19º Batalhão cumprir. Nós cumprimos o mandado de prisão e encaminhamos o policial para a Guarnição Especial de Sara, ao qual ele é lotado. Ele pertence à Guarnição Especial de Sara. Entregamos ele na guarnição. Como lá eles estão em obras, estão sem espaço, eles encaminharam para o 19º Batalhão, onde eles se encontram. Essa foi a participação do 19º Batalhão. De acordo com o Major de Carlos, desde o início da apuração do caso, nenhuma sindicância interna foi aberta contra o policial militar. O comandante interino alega que internamente não foi instaurado nenhum procedimento administrativo para não atrapalhar as investigações da polícia e da justiça. O procedimento interno até agora não teve, porque não tinha provas robustas até então, e até porque poderia até atrapalhar a investigação civil. Agora, analisando todas as provas, o comandante dele talvez abra algum tipo de procedimento interno, que provavelmente abrirá, mas depois de analisar todo o processo civil, o andamento do processo civil. Agora o policial militar acusado está à disposição da justiça. Comandado de prisão, acredita-se que, agora sim, o comando de Sara, a qual o acusado pertence atualmente, deve abrir uma sindicância interna para apurar melhor os fatos e punir o militar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto